Já teve a experiência de tentar pegar o pau do escuro e ele entrar rasgando não importa qual proteção você estava usando? Isso geralmente acontece quando você não domina o sistema de elementos de Power World. Os tipos, como são chamados os elementos em Power World, definem um rumo da maioria dos combates presentes no game. Isso porque quase todos os inimigos possuem um elemento a ele atribuído. Por exemplo, vamos olhar para o primeiro pau gigante que temos contato ao iniciar a nossa jornada em Pálpagos Islands. Mamorest. Mamorest possui o tipo elemental grama. Grama tem fraqueza contra fogo e é mais forte do que terra. Isso significa que Mamorest receberá o dobro do dano normal quando atacado por golpes de fogo, mas apenas metade do dano normal quando atacado por golpes do tipo terra. Tendo isso em mente, fica fácil planejar qual pau utilizar em cada combate. O mais importante de tudo, na verdade, é conhecer o seu inimigo. Saber o tipo elemental dele antes de enfrentá-lo lhe ajudará a tornar todo o combate mais favorável a você. Antes de prosseguirmos, é de suma importância mostrar a tabela de elementos para que você entenda a relação de fraqueza e fortitude entre eles. Eu vou usar aqui os seguintes termos, mais forte que, mais fraco que e neutro. Todo elemento é mais forte que o próximo na tabela e mais fraco que o anterior. Então se eu digo que grama é mais forte do que terra, isso também significa que terra é mais fraca do que grama. Quando eu digo mais forte que, significa que esse elemento causa o dobro do dano no outro. Quando eu digo mais fraco que, significa que esse elemento causa metade do dano no outro. E quando eu digo neutro, significa que nada muda, o dano fica normal sem qualquer bônus ou penalidade. Com isso, já podemos começar. Como tomamos o Má Moreste como exemplo anteriormente, começamos pelo elemento dele. Grama é mais forte que terra, terra é mais forte que raio, raio é mais forte que água, água é mais forte que fogo, fogo é mais forte que grama e isso fecha o primeiro ciclo. Porém, fogo também é mais forte do que gelo, gelo é mais forte que dragão, dragão é mais forte que escuridão e escuridão é mais forte que neutro. O tipo neutro não é mais forte do que qualquer outro, ele apenas tem a desvantagem de ser mais fraco do que escuridão. Quando o pau possui mais de um tipo elemental, entra em cena uma disputa direta de tipos entre ele e o inimigo. Vamos pegar como exemplo um Paranoct, ele possui os tipos fogo e escuridão. Consequentemente, será mais forte do que grama, gelo e neutro ao mesmo tempo, enquanto também é mais fraco do que água e dragão ao mesmo tempo. Porém, aqui temos um caso interessante. Se estivermos enfrentando um inimigo que seja de água e dragão, como o Elfidran Aqua, nós temos duas fraquezas se somando. Isso significa que o Elfidran causará não apenas o dobro, mas 4 vezes o dano normal em Paranoct. Ao mesmo tempo, o Elfidran receberá apenas 1 quarto do dano normal porque suas fortitudes também se somam. Ou seja, de forma resumida, o que acontece é o seguinte. Dois tipos elementais podem se somar ou se anular, fazendo com que você cause 4 vezes o dano normal se estiver atacando, ou receba apenas 1 quarto do dano normal se estiver se defendendo. Agora, se você tem dois elementos e seu inimigo também, mas você é forte contra um deles apenas, nesse caso você causa dano normal, nem maior e nem menor. Uma fortitude anula uma fraqueza e tudo fica normal. A mesma coisa com a defesa. Nós temos ainda as habilidades dos paus. Eles possuem elementos próprios e isso também influencia no dano que você vai causar aos inimigos, mas não de forma tão direta quanto os elementos de quem está se enfrentando. O elemento de uma habilidade vai definir se ela causará dano normal, crítico ou reduzido no alvo. Por exemplo, ao enfrentar o Marmorestia, poderemos utilizar um Blaze Rull para causar o dobro do dano. Mas se equiparmos o nosso Blaze Rull com uma habilidade de terra, ele causará um dano menor do que deveria, porque a habilidade de terra é muito menos eficiente em inimigos de grama. Ao mesmo tempo, se utilizarmos uma habilidade de fogo, causaremos um dano ainda maior do que o esperado, porque teremos dano crítico incidindo sobre um dano que já tinha sido dobrado, por causa de o Blaze Rull ser de fogo e o Marmorestia ser de grama. Enquanto que se utilizarmos qualquer outro elemento, manteremos o dano dobrado por conta do elemento dos paus que estão se enfrentando, porém sem nenhum outro bônus ou penalidade incidindo. Agora com tudo isso em mente, podemos pôr esses ensinamentos em prática. Se você está enfrentando um Marmorestia, sua melhor opção seria utilizar um pau do elemento fogo com habilidades de fogo equipadas nele, mas desde que não sejam de terra, você já causará um dano maior do que o normal. Se você está enfrentando um Menastin, será uma má ideia levar um Dinossom Lux contra ele. Apesar de você causar o dobro do dano por conta do tipo Dragão do Dinossom, ele receberá o dobro do dano também por ser do tipo Raio, que é fraco contra terra. Nesse caso, seu pau acabará morrendo rápido demais e pode te atrapalhar no combate em vez de te ajudar. Por fim, lembre-se sempre de prestar atenção em todos os elementos envolvidos nas batalhas que você for travar, porque isso pode ser tanto sua salvação quanto a sua ruína. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo e não esquece de deixar um like e me seguir para não perder as próximas dicas.